O motociclista buzina no ato de desespero e na tentativa de escapar dos criminosos, mas ele não consegue e é alcançado por bandidos que estavam em uma outra moto. Ao emparelhar com a vítima, o garupa aponta a arma e ameaça. O motociclista tenta tranquilizar os criminosos e avisa que não está armado. A vítima é obrigada a descer da moto. Além da moto, a dupla quer o aparelho celular. O flagrante foi na rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 24, em Barueri, na Grande São Paulo. Além dos dois bandidos que aparecem nas imagens, uma outra dupla dava apoio ao roubo, em uma outra moto, que ficou um pouco mais atrás da rodovia. Até na câmera que gravou o assalto foi uma GoPro semelhante a esta aqui. Cada vez mais motoristas e motociclistas têm usado esse recurso para circular pelas rodovias de São Paulo. Em alguns casos, dá para intimidar os bandidos e evitar o roubo. Em outros, não. Mas a vítima fica com um flagrante nas mãos. E as imagens podem ajudar a polícia na caçada pelos criminosos. Um dos suspeitos envolvidos no assalto foi preso em Osasco. A moto roubada e os pertences da vítima ainda não foram recuperados. Não é de hoje que o Brasil Gente denuncia os ataques dos piratas do asfalto, nas principais rodovias do estado de São Paulo. Na Fernão Dias, uma câmera no capacete de um motociclista também gravou uma tentativa de assalto. A vítima em uma moto de alta cilindrada acelera e consegue escapar. O cara está armado. O cara meteu a revolta na cara do maluco da Target. E agora? Fala muito louco. É, cromada. Na rodovia Presidente Dutra, o ataque foi a um casal. Uma das vítimas, um policial militar aposentado, reagiu e matou os dois bandidos. Vou abaixo. Eita, salto. Abaixa. O risco nas rodovias é diário. A gente sempre está correndo risco. Perdeu, perdeu, né? Digamos assim, né? Vou arriscar a minha vida por causa de uma moto? Não é viável. A gente viaja porque gosta, mas a gente está sempre assim, apreensivo, né? Querendo ou não, todo mundo viaja assim, né? Então, é rezando. Só pedindo para que não aconteça nada.